MÚSICA Vamos descansar um pouco, né? Só mais um minutinho. Quero continuar patinando. O que aconteceu que ultimamente tem tanta energia? É a impressão minha ou a proposta da sua ex mexeu com você? Não, de jeito nenhum. Eu acho ótimo o que ela tá fazendo. Benício, não precisa fingir comigo. Olha, eu te entendo. Bom, a Amber nunca fez uma festa italiana pra você. Sei lá o que ela sente por esse garoto, mas eu acho que ela tá disposta a tudo por ele, né? Acho que você... Emília, já chega. Eu não tô de bom humor. Então é melhor não me provocar. Olha, Benício, aqui a única que tá te provocando é a Amber, não eu. Então pega leve comigo, tá? É ela que tá organizando toda essa festa pro namoradinho dela. É, mas eu não vou ficar de braços cruzados. E também não vou deixar esse monstro safar dessa. Tá, mas o que vamos fazer? Ainda não sei, não. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Eu tenho uma ideia, Benício. Agora há pouco ouvi que vão fazer um casting pra um filme. Sei lá, eu acho que é o cenário perfeito pra fazer um plano, né? Um casting? Isso pode ser uma boa ideia. Temos que preparar alguma coisa, então.